Meu irmão e minha irmã de Cabo Frio, tudo na paz? Estamos aqui com Cristiane Fernandes, a única candidata prefeita mulher na nossa cidade. Cristiane Fernandes é a mais preparada, é a melhor para Cabo Frio, formada em gestão pública, formada em administração. Criou a Secretaria dos Idosos na cidade, tem um trabalho sério na área social e merece essa oportunidade. Cristiane Fernandes é a renovação por responsabilidade. É a melhor para Cabo Frio, é Cristiane 45. Venha conosco, vamos fazer uma nova forma de fazer política, um novo olhar pela política. Uma gestão técnica, mas muito participativa. Venha conosco, pode 45, tem uma mãe, uma mulher e principalmente uma gestora à frente da prefeitura. Cristiane Fernandes, valeu Cabo Frio, é 45.